Olá pessoal, aqui é o professor Grins do canal omatematico.com e hoje nesse vídeo eu vou achar a derivada desta função tem uma base que é variável e um expoente também é uma variável para resolver esse tipo de questão, inicialmente eu vou aplicar logaritmo em ambos os lados, já explico o porquê então vamos aplicar, vocês podem aplicar qualquer logaritmo eu apliquei logaritmo natural ok, aplicando logaritmo, por que eu fiz isso? que daí eu posso tirar isso aqui para frente sair do expoente, tem uma propriedade de logaritmo que me permite fazer isso então, copiando novamente logaritmo da função igual a x elevado ao quadrado vezes logaritmo 2x pronto, retirei lá de cima, tem um produto de funções agora eu vou derivar de ambos os lados então, a derivada disso aqui, a gente sabe que quando eu tenho alguma coisa assim logaritmo de alguma coisa a derivada disso seria essa coisa, a função, a derivada da função sobre a função bom, então vamos fazer aqui derivada de y y' sobre y perfeito e aqui tem um produto de função f vezes g a gente sabe que derivada de produto é derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda então, aplicando isso aqui derivada da primeira e 2x vezes logaritmo de 2x então, deriva e não deriva agora, ao contrário x ao quadrado vezes derivada de logaritmo aqui está derivada disso que está aqui dentro 2 vezes 1 derivada de 2x é 2 sobre 2x aí está, então simplificando 2 com 2 x com x copiando agora o que sobrou y' sobre o y 2x vezes logaritmo de 2x mais x simplesmente x tem um númerozinho 1 aqui por que isso? porque eu posso colocar em evidência o x e é interessante que esse 1 seja destacado passo o y para o outro lado y passando para o outro lado e aí, então, aqui fica o x que eu vou tirar para fora porque é comum aos dois tira o x fica 2 logaritmo de 2x mais tira o x daqui para fora 1 e o y também já sabemos lá do início está o y 2x elevado a x ao quadrado então substituindo aqui porque eu não posso ficar com esse y fica 2x elevado a x ao quadrado no lugar desse y vezes x vezes 2 log de 2x mais 1 aí está, então, o resultado final mas antes de terminar gostaria de convidar vocês a conhecerem os dois pendrives que eu estou lançando o primeiro de matemática e física de nível médio e também matemática fundamental dois cursos e o segundo, né cálculo de nível superior uma grande variedade praticamente tudo o que você precisa saber para concluir uma engenharia ou um curso de ciências exatas também gostaria de solicitar aqueles que estão assistindo o vídeo divulguem os vídeos entre seus colegas vídeos bem divulgados estimulam o professor a continuar produzindo vídeos de qualidade desde já agradeço e conto com vocês se tira depois e e e e